Diu Dani Diu Dani Veja a sosa que eu não quero tentar fazer Mas ali no rafo acontecer A jogافim de vários mesmo pra pintar E a Mona Lisa perdeu seu valor Se isso for um sonho eu não quero acordar Porque eu preciso sentir esse sabor Porque eu preciso sentir esse sabor Já faz um bom tempo que eu vivi aqui no bar Todas cheirosas porque nós daqui Me dá só um minuto pra ver se vamos conversar Esse eu tá sério, nem tô a aguentar 10 a 5 já, 10 a 5 já, 10 a 5 já, 10 a 5 já Não vou te mentir que eu dou por ti de ti, oh baby 10 a 5 já, 10 a 5 já, 10 a 5 já, 10 a 5 já Não vou te mentir que eu dou por ti de ti, oh baby Desde o que tu tens que eu não consigo mais tirar Esse meu olho desse teu lugar Acho que tu sabes porque estás exagerado E desse jeito só vais me matar Do jeito que ela vai já ficar te voltar a treinar Ou achas que eu é quem tu alucina Ou achas que eu é quem tu alucina Será que não estás a ver esse clima? Então deixa eu vou te mostrar Me vejo os insultão de olhar E depois vão te comentar Já faz um bom tempo que eu vivi aqui no bar Todas cheirosas porque nós daqui Me dá só um minuto pra ver se vamos conversar Esse eu estar sério, nem tô a aguentar 10 a 6 já, 10 a 6 já, 10 a 6 já, baby 10 a 6 já, 10 a 6 já Não vou te mentir que eu dou por ti de ti, oh baby 10 a 6 já, 10 a 6 já, 10 a 6 já, 10 a 7 já Não vou te mentir que eu dou por ti de ti, oh baby 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 Daí se a segurar Daí se a segurar Daí se a segurar Não vou te mentir que eu não curtei de ti Oh baby Daí se a segurar Daí se a segurar Daí se a segurar Não vou te mentir que eu não curtei de ti Oh baby 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 Oh baby